Para a sexta luta da noite que irá se desenvolver na categoria MMA Convido ao corner vermelho Paulo Paixão O atleta mais apaixonado do MMA brasileiro O atleta mais apaixonado do MMA Hoje eu tô pesadão, carigando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim fica contente O pano tá tipo bomb e as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Lilianza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Oh, 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 oh Ah, oh, oh Arizada Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, bomba lá Hoje eu tô pesadão, cargado várias vezes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bomba o granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Ele já tá querendo quitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir Para o corner azul, ele vem diretamente de Guarujá Convido ao octógono do Dragonfight, Rafael Costa Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Vamos ao histórico dos atletas Ele vem de São Paulo representando a Academia Viscar de Andrade Veras TK É cruangue azul escuro de Muay Thai e faixa azul de Jiu Jitsu Com 61 quilos, 1,82 de altura 26 anos, duas lutas, uma vitória Paulo Paixão Seu oponente para esta noite no corner azul Vem diretamente do Guarujá Representa a Academia Bronx Gold Team Mestre Ericsson É cruangue vermelho de Muay Thai e faixa roxa de Jiu 61 quilos 1,67 metros 19 anos, duas lutas E uma vitória Rafael Costa O árbitro central Wagner Mercúrio Modalidade MMA 3 rounds de 5 minutos 10,64 dos 2,66 das porkas 1,67-1, natureza 2,66 metros 1, Wakefield 2,66 metros 3,35 metros 3,65 metros 2,66 metros Obrigado. 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 Vamos ao resultado oficial. Por unanimidade, o vencedor diretamente do Guarujá Academia Bronx Gold Team, Rafael Costa. Obrigado. Convido para a entrega da premiação o Tião da Goldmar e seu filho Igor Pedro, fotógrafo. Obrigado. Senhoras e senhores, Rafael Costa. Ele que vem do Guarujá e é primo do Charles Dublongs, do UFC. E aí, Rafa, como é que foi a luta? Bom, eu já estava preparado, muito bem treinado, sabia a pedreira que ia encontrar. Mas sem aquele cara ali, o Erikson Cardoso, minha família, Bronx Gold Team, eu não seria nada. Por isso, queria agradecer a todos e eu estou preparado para lutar com os melhores. Parabéns, Rafael Costa!